Em regra, o inquilino não pode fazer o usucapião, nem o inquilino e nem quem é o comodatário, aquele que recebe o préstico do contrato de comodato. Então, tendo o contrato de comodato, não cabe o usucapião, tendo locação, não cabe o usucapião. O locador pode fazer o usucapião, o inquilino, o locatário, não. Então, a não ser, e aí vem a exceção à regra, se o lápis temporal de locação acabou, o inquilino foi abandonado daquele imóvel e começou a fazer uma posse qualificada dali para frente. Aí tudo bem, nós podemos pensar sim em usucapião, mas com o contrato vigente, a relação de locação, a relação locatícia sendo provada, não há que se falar em posse, não tem a posse quem aluga.